Música Bebe, estamos numa encruzilhada E o sinal quebrou Hoje, bocas escarram das outras E o que ficou? Corpos no chão escarpáveis Malabaristas mirins Rodas por cima de mim Sinais cristãos no fim Passas, pagas propinhas no guarda Que não apitou Quando atropelaste a ti mesmo Por não enxergar Que estamos na mesma roda De renessar contra a mão Obstruindo a visão A empatia do irmão Se a vida é pra seguir sem esperar Aqui se eu cair Não vão chorar E se eu não te ultrapassar Ultrapassas em vão Segue setas sem direção Baby Estamos numa encruzilhada Como se eu cair Agora E se eu cair Não vai encontrar E se eu cair Para ser E se eu cair Não vai encontrar Eu conv Insertar contra a mão Você vai encontrar